Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que delícia a receita que eu vou fazer pra vocês hoje aqui no canal Receitas por Mari Bichara, caldo de milho verde com bacon, gente, é uma delícia Gente, isso aqui é pra qualquer hora, não é nem pra esperar a festa junina, não É tudo de bom, gente, com esse friozinho, não há nada melhor do que fazer um caldo de milho verde com bacon Ai, tá cheirando demais, gente, isso aqui tá uma delícia, eu gosto de tudo que leva milho Então, se vocês querem aprender como fazer um caldo delicioso, simples, fica comigo e vamos nessa Vamos preparar essa receita deliciosa, tá bom? Aqui eu tenho duas latas de milho verde lavadinhas, tá? Porque é bom lavar pra tirar o sal, né? Vou colocar aqui dentro 300 ml de água filtrada Pra bater junto aqui Vou bater pra depois coar Agora aqui, gente, eu vou coar Quem quiser fazer com esses... com essa polpa aqui é até bom, né? Mas eu não vou querer aproveitar essa polpa aqui não Vou querer mais o sumo mesmo do milho Porque eu já vou colocar milho inteirinho no caldo Então eu não vou querer essa polpa aqui Vou deixar coar bem aqui Pra poder sair aqui todo o amido do milho aqui Eu vou colocar umas duas colherzinhas de... De óleo Duas colherzinhas pequenas de chá de alho picadinho Uma cebola média picadinha Uma cebola pequena, tá, gente? Porque a cebola média... bem picadinha Coloca aqui uma colher de... de chá de sal E vou provando Aos pouquinhos vou provando pra ver, né? Pra acertar o sal Uma colher de chá de açúcar Páprica... é... Que com pimenta calabresa Uma colher de chá E duas colheres de chá Rasa De creme de cebola Bem rasa assim No escuro Coloco a água 300 gramas de milho verde Aqui eu vou colocar meio litro, né? É... meio litro de água quente E vou deixar ferrer bem Pra depois eu colocar Esse milho verde aqui Que tá coadinho já Tá, gente? Aqui tá o milho coado Vou colocar aqui agora Aqui eu tenho 200 gramas de bacon É... fritinho Vou colocar um pouco aqui Deixa um pouco pra mim colocar por cima E agora aqui, gente Eu vou esperar apurar Com mais meia colherzinha De chá de sal Vou tampar agora E esperar cozinhar E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Tchau! Bom, gente, aqui já tá cozinhando até uns 15 minutos Como engrossou bastante Tá vendo? Tem que mexer de vez em quando Porque senão agarra, né? Porque o amigo do milho vai lá pro fundo E agarra e pode queimar Então de vez em quando tem que dar uma mexida Agora eu vou pôr mais 300 ml de água fervendo aqui Ou seja Foi 800 ml de água, né? Com mais 300 ml pra bater Então foi 1 litro 1 litro E 100, né? 100 ml de água Deve ficar aqui uns 20 Em torno de 30 20, 30 minutos Ó Vou deixar cozinhar mais Gente, cheirinho Tá bom demais aqui, gente Delícia! Então eu vou deixar cozinhar mais E volto pra Eu terminar, tá bom? Olha, gente Já tem 30 minutos Vou desligar Já cozinhou bastante, tá? Vou desligar o fogo E colocar Numa pirex Tem que ficar nessa consistência Aqui Que dá pra, né? Não fica aquele Parecendo mingau Fica ralo Mas não fica muito aguado Então aqui eu vou colocar aqui Coloco bastante cheiro verde Eico Ai, que bonito Olha Uma mesa com um caldo delicioso desse Em casa aí nessa quarentena Isso aí é tudo de bom Ai, nossa, gente Cheirinho tá muito bem Nossa, eu provei E vou tomar mais daqui a pouco Gente, essa foi minha receita de hoje Se vocês gostaram Compartilha essa receita, tá bom? Dá um joinha pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda, tá bom? Ativa o sininho pra receber a receita de toda semana, tá bom? Beijo Até lá Ou seja Até a próxima receita Se Deus quiser, né, gente? Beijo Obrigado 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 Obrigado